Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Lembrando que nós estamos alternando entre reflexões e perguntas que foram enviadas aqui no YouTube. E hoje é dia de resposta à pergunta, pergunta dela, que diz assim, Por que me preocupo muito com sentimentos? Deve ser, por que me preocupo muito com sentimentos, né? Veja bem, o que seria isso, essa preocupação com sentimentos na área amorosa? Por que eu me preocupo muito por ter alguém? Sim, então a sua pergunta, minha querida, ela está um pouco jogada, então eu não consigo saber ao certo por onde a gente deveria caminhar ou onde na verdade está a sua dúvida. Por que eu me preocupo muito com os sentimentos? Veja bem, todos nós temos uma vida sentimental. Então, os sentimentos, eles fazem parte da nossa estrutura humana, graças a Deus. Então, sentimentos aqui, enquanto emoções, quantas e quantas vezes a gente vê aquelas caricaturas, eu até acho engraçado, do coração, que simboliza, portanto, as emoções, simboliza, portanto, os sentimentos, brigando com o cérebro, que simboliza a razão. Então, um está em luta com o outro, não é? O cérebro, por vezes, dando uma bronca no coração. O cérebro falando, eu falei para você! Que não era para fazer o cérebro com um taco na mão, querendo dar no coração. Então, como se... Vou fazer você apanhar, agora você vai apanhar. Eu te ensinei, feito uma mãe brava, né? Você não escuta o que eu falo, menino. Você não escuta o que eu falo. Vem cá! Vem cá, eu vou te pegar! Então, nós temos, graças a Deus, temos os aspectos sentimentais e emocionais dentro de nós. Agora, quando você diz que você se preocupa muito com sentimentos, então aqui, repito, não sei se é porque você quer estar muito com alguém, ou se é porque você é uma pessoa muito sentimental. Então, se você é uma pessoa muito emocional, que se deixa levar muito pelas emoções. Então, sabe? Então, parece que a sua vida toda é esse romance. Então, a gente precisa tomar cuidado. Então, infelizmente, eu não consigo entender ao certo o que você está querendo dizer com essa sua pergunta. Porém, fica aqui a nossa reflexão para nós equilibrarmos razão e emoção. Não vamos fazer uma ser inimiga da outra. Não vamos fazer o cérebro ser aquele que vive dando bronca no coração. Coração aqui enquanto símbolo da vida sentimental, da vida emocional. Mas vamos fazer com que os dois entendam que eles fazem parte de uma única pessoa. Porque senão, às vezes, aquela pessoa, racionalmente, sabe? Ela quer sufocar as emoções. Então, ela meio que se torna uma pessoa fria, insensível. Olha lá, eu não tenho mais sentimentos. Então, sou uma pessoa insensível. Dane-se você. Eu vou apenas usar você. Eu apenas agora me transformo em uma pessoa fria e calculista. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Porque quando a gente... Tudo que é extremo não faz bem. Então, uma pessoa que só vive no mundo sentimental. Uma pessoa que só vive no mundo emocional. Uma pessoa que, meu Deus do céu, tudo a fragiliza, tudo a derruba. Uma crítica, uma não sei o quê. Ela está no excesso. Mas o outro também pode estar no excesso da razão. Então, tudo é... Parece que é um grande jogo. Eu estou usando você. Eu estou me apropriando de você. Eu estou me aproveitando de você. Eu estou... Sabe? Isso aqui tudo é calculado. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa sempre encontrar o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio. Não. Eu tenho uma vida sentimental porque eu sou um ser humano normal. E eu tenho também a minha razão. Então, eu não posso deixar só viver nas emoções. Tudo é... Então, é aquela pessoa que é impulsiva. Eu não consigo desenvolver o autocontrole. Eu não consigo controlar porque o nervoso toma conta de mim. A ansiedade toma conta de mim. As expectativas do romance. Conheço alguém amanhã. Já estou amando amanhã. Conheço alguém hoje. Já estou amando amanhã. Então, sabe? Tudo é muito ao extremo. Então, vamos entrar no equilíbrio. Não. Eu vou é com calma. Eu vou é conhecendo. Eu vou percebendo. Eu vou analisando. Sabe? Eu vou dando o tempo necessário para que as coisas aconteçam. A natureza é sábia. Olha. Estamos aqui diante dela. Esse espetáculo maravilhoso. Ela é sábia. Gente, tudo requer tempo para que as coisas cresçam, para que as árvores cresçam, para que a natureza se desenvolva. É necessário tempo. E tem determinadas coisas também da natureza, você sabia? Que parece horrível, mas é a natureza ensinando. Por exemplo, agora nós estamos no inverno. Então, e aqui, região de serra, costuma ser mais frio, não é? Então, pode acontecer giada. Você sabe que outro dia, conversando com um rapaz que tem uma horta e ele entrega, só trabalha com produtos orgânicos. E aí, ele foi fazer uma entrega e ele só tinha ovos para entregar, ovos orgânicos também, né? Galinhas criadas lá, tudo natural. E aí, ele disse assim, isso não foi comigo, foi com um primo meu. Aí, ele disse assim, então, rapaz, olha, hoje eu só tenho ovos para entregar porque giou essa noite, né? Isso não foi esse ano não, tá, gente? O meu primo contou essa história esses dias. Aí, giou essa noite e tal e matou todas as verduras e tal. Aí, o meu primo falou para ele, nossa, rapaz, que dó. E aí, o rapaz falou assim para ele, não, que dó não. Não, não. A giada matou todas as pragas, justamente porque a horta é toda orgânica, né? Não usa nenhum tipo de agrotóxico, nada. Então, a giada, ele falou assim, daqui três semanas eu trago tudo novinho aqui para você. A giada foi ótima porque matou todas as pragas. Então, olha que coisa. E eu também, né, imaginava isso. Imaginava que para o produtor a giada seria péssima, né? Não que ele não vá ter prejuízo, mas justamente ajuda-o no controle das pragas. Então, olha a natureza ensinando. Na nossa vida, às vezes nós vamos passar por momentos de giada, mas aquele momento talvez seja um momento para depois, né, nos ensinar a gente conseguir se posicionar diante de outras situações, a gente, pum, conseguir eliminar algumas pragas emocionais da nossa vida. Então, tenhamos essa consciência, esse equilíbrio entre razão e emoção. Porque a pessoa, só sentimental, ela só vê desgraça, então, na giada, tá vendo? Ai, porque eu sou uma pessoa que o universo conspira contra mim. Calma, calma, tá? Coloca razão também aí. Talvez agora você não consiga entender. Amanhã você vai entender melhor isso. Calma, não se apavore. A giada veio eliminar algumas pragas da sua vida. Calma. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Coloco muita coisa no Instagram. Me acompanhe lá. Curtiu? Dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.